O Império Romano recebe o Cristianismo como a sua religião oficial, mas baseado tudo na cultura romana. Então, como que é aqui? O senhor é meu professor de ginástica. Olha o Marcelo. Agora eu quero ver, tá? Aqui fazia uma academia. Ah, academia. Ok? Aqui fazia tudo. E em italiano é palestra. Olha que interessante. Ele fechava pedra? É, ia à academia. Ok? E aqui faziam vários tratamentos. E depois entravam dentro. Gente, olha só. Tudo é mármore. Olha só. Tudo isso é original. Estão vendo? Olha só o trabalho. Que eles... Pra ficar sempre bonito. E aqui eram banhos. Aqui tinha as piscinas. Faziam as saunas. Olha os tapetes de mosaicas. Nossa, original, né? Olha só. Nossa, original, né? Olha só.